Volta por cima A saudade foi caindo no esquecimento Se decepção ensina Eu tô dando aula de volta por cima Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, dançou do mar Hoje eu tô igual malquia Quem quiser que corra atrás Tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Joga a mão em cima, valquíria lá Valquíria! Marcelo Felipe! Se parar pra pensar, você vai notar Que no final das contas você que perdeu Eu fiz tudo certo pra você me amar Você fez tudo errado e olha no que deu Pouco a pouco superei o sofrimento E a saudade foi caindo no esquecimento Se decepção Eu tô dando aula de volta por cima Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás Eu tô solteira, tô de boa Já sofri, não sofro mais Hoje eu tô solteira, tô de boa Hoje eu tô igual dinheiro Quem quiser que corra atrás A turma da alegria joga tudo em cima Volquíria Santos Marcelo Felipe! Marcelo Felipe! Quem gostou faz barulho, faz barulho, faz barulho Obrigada, Marcita! Obrigada, Marcita! Que que é isso? Você merece mais Obrigada, amiga! Valquíria Santos Olha ela, Brasil Márcia Felipe! Vamos cantar! Bicha gostosa Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada vai mais te emprender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu Fiquei a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Tenho que me acostumar Ah! Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Ah, você não sou E se te amei Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração Querido com um tiro Queima a roupa Vem, cantor! Você não Faz me chorar Coisa linda Você nunca Você só me enganou Agora faça um favor De sumir De uma vez Da minha vida Que presentassem, Brasil Massa, Brasil Alegria demais nesse coração Amém Por você principalmente Obrigada, amiga Estamos todos aqui Juntinho com ela Vamos para o Brasil Canta! Nada que você quiser Vai mudar minha opinião Nada mais vai me prender O coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor Vai ser mais forte do que penso Mas sem você Nenhum que me acostumar Ai, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo me esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Mas você não soube me amar E isso tinha mesmo que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração Ficasse mais Perigo que nem tira Queima a roupa E nunca mais pudesse Entregar a outra alguém Você nunca me amou E quis chorar Em nossa despedida Massa, Brasil Você nunca me amou Você só me enganou Agora faz o favor De sumir De uma vez Da minha vida Ao que iria São Brasil A ser livre Te amando demais Obrigada, gente Obrigada, Marcela Deus é fiel Deus abençoe, Brasil Obrigada Obrigada Vem que eu te quero, amor Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer É pra vocês Valquíria Santos Obrigada Sem você Eu não teria Motivar um bom Para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo Mas eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Joga essa mãozinha, minha gente Vem comigo, vem Eu sempre fui e sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Avni, Avni, Avni da Liza Sem você eu não teria Motivar Motiva algum para viver feliz Quantas vezes eu te falei Seu amor por mim se fez Dentro do meu coração Porque eu te amo demais Seu amor por mim se faz Importante não acabar Jamais Vem que eu te quero Vem que eu te quero amor Eu fui e sou O seu verdadeiro amor Amor, amor Não deixe tudo pra depois O que houve entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Avni, Avni Alguia santo Felícia 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 é você Essa é a nossa A Avenida Vini e Valkyria Santos Tudo junto Eu já fiz amor Em pensamento com você Você não sabe Eu já colori Mais de mil vezes Nossa amizade Segundo você vai embora Eu morro de saudade Tenho pra mim Que isso é amor Me corrija aí Se não for Me corrija aí Se não for É que o seu corpo Dá sinal Você só conversa Olhando pra minha boca Diz aí qual a chance real De perder o juiz E uma peça de rua Sonho toda noite Com você Assim Espelho no teto Tu sentando em mim Champa está no gelo A gente na banheira Fumaça de amor A noite inteira É que o teu corpo Dá sinal Você só conversa Olhando pra minha boca Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa É que o teu corpo Dá sinal Você só conversa olhando pra minha boca Diz pra mim qual a chance real Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa E quando você vai embora Eu morro de saudade Tenho pra mim Que isso é amor Então vem pra mim Então vem já isso e não vou Então vem já isso e não vou Sonho toda noite Com você Assim Espelho no teto Sentando em mim Champa está no gelo A gente na banheira Fumaça de amor A noite inteira É que o teu corpo Dá sinal Você só conversa Olhando pra minha boca Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa É que o teu corpo Dá sinal Você só conversa Olhando pra minha boca Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa É que o teu corpo Dá sinal É sim Você só conversa Olhando pra minha boca Diz pra mim Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa É que o teu corpo Dá sinal Você só conversa Olhando pra minha boca Diz pra mim qual a chance real De perder o juiz E uma peça de roupa Obrigada, Alvin Obrigada, gente Lindo Lindo É só sucesso pra vocês Essa é a minha história Eu sou Valpíria Santos Nada mais Se o meu coração Por falar de amor Pode acreditar Que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Mata a solidão Esqueça a razão Somente Para amar Meu homem Tem um banho Dá pra tirar E se você me procurar Eu vou dizer Que ainda te amo E com a saudade Em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui Te esperando Difícil é tentar Sobreviver Viva essa paixão Sem você Não esqueça a razão Esqueça a razão Somente Para amar Meu homem Luiz e Maurício Luiz e Maurício Luiz e Maurício Luiz e Maurício Eu tenho Eu tenho muito Eu tenho muito ainda Pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer Que ainda te amo Fico a saudade Em seu lugar E se você quiser voltar Eu tô aqui Te esperando Difícil é tentar Sobreviver A vida inteira Sem você Eu vou vivendo De recordações Sei que é difícil Te esquecer Mas quando lembro De você As minhas emoções E se meu coração Fora falar de amor Pode acreditar Que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Para a solidão Esqueça a razão Somente Para amar meu homem E se meu coração Fora falar de amor Pode acreditar Que ele vai Chamar teu nome Viva essa paixão Para a solidão Esqueça a razão Somente Para amar meu homem Luiz e Maurício Que eu vou estar aqui com você Você é maravilhoso Duas delícias, meu Deus Que vozes, que vozes Vem! Luiz e Maurício Obrigado! Obrigado! No teclado, Paulinho Vem junto! Pensa numa saudade Triplica Isso é só uma fase Duvida E vê se descomplica Você sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa vira um labirinto Parece até que estamos competindo Vem! Senta aqui Hora de torfim Luzes De tuas Sua Tô esperando uma resposta sua Vem pôr de vez na sua vida Ou me exclua De tuas Sua A gente para por aqui Ou continua Tô esperando uma resposta sua Tô esperando uma resposta sua Ainda dá tempo pra dizer Que se importa Porque se eu jogar a toalha de garão Não tem volta Porque se eu jogar a toalha de garão Não tem volta Minhas delícias Isso é pra vocês Vem! Vem! E vê se descomplica Você sabe que se tem amor Tem briga A nossa casa vira um labirinto Parece até que estamos competindo Vem! Senta aqui Hora de pôr Luzes Vem comigo! De tuas Sua A gente para por aqui Ou continua Tô esperando uma resposta sua Vem pôr de vez na sua vida Ou me exclua De tuas Sua A gente para por aqui Ou continua Tô esperando uma resposta sua Ainda dá tempo pra dizer Que se importa Porque se eu jogar a toalha de garão Não tem volta Porque se eu jogar a toalha de garão Não tem volta Sou mulher de te deixar Se você me trair E arranjar um novo amor Só pra me distrair Me balança, mas não me destrói Porque ponta trocada não dói Eu não como na mão de quem brinca com a minha emoção Sou capaz de tudo Pra te ver feliz Mas também sou de cortar o mal Pela caí Não divido você com ninguém Não nascei pra viver num areia Não me deixe saber Ou será que é melhor pra você Me esquecer Seu doce E goza pulida Fiel como cão Sou capaz de tirar minha vida Mas olha Mas olha Não pise na bola Se pular a ser que eu dê pum Comigo não rola Sou de me entregar Sou de me entregar De corpo e alma na paixão Mas não tente nenhum Enganar o meu coração Do amor pra mim Só vale assim Se precisa pedir perdão Adoro Sou Atrevida Seu toque Seu simples olhar Já me deixa desfilar Mas saibas que eu não sou boba Por baixo da pele de gata Eu escondo uma loba Quando estou amando Sou mulher De um homem só Desço no meu salto Faço o que se der prazer Mas sou meu rei A minha lei Você tem que saber Sou mulher de te deixar Se você me trair E agachar um novo amor Só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque ponta trocada não dói Eu não como na mão De quem briga com a minha emoção Sou capaz de tudo Pra te ver feliz Mas sua bênção de cortar o mal Eu a caí Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no areia Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Esquecer Sou mulher de te deixar Se você me trair E agachar um novo amor Só pra me distrair Me balança mas não me destrói Porque ponta trocada não dói Eu não como na mão De quem briga com a minha emoção Sou capaz de tudo Pra te ver feliz Mas sua bênção de cortar o mal Eu a caí Não divido você com ninguém Não nasci pra viver no areia Não me deixe saber Ou será bem melhor pra você Me esquecer Obrigada 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 Vamos dançar Uh Quero 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 tanto Ter você pra mim Você pra mim Vida Minha vida Vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Vem comigo Amo essa ternura Que é em teu olhar O alegre me faz cantar Eu quero ser escrava desse teu amor E o que? Faço tudo Apaixonar Sou por calada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonar Sou por calada Tudo fica mais difícil sem você Você é de ferro Vem! Vem! Tô chegando minha hora Você faz parte da minha história e eu da sua mulher Quero, quero tanto ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida Vida minha sim Como é que é? Dono dos meus sonhos Toda inspiração Eu vou me dar arrepiado Lindo, todo lindo Doce emoção Vinte e cinco anos Vinte e cinco anos de história Vem! Vem! Todo mesmo Vem! São Gregar Tove engana Apaixonada Apaixonada Só por calada Fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada Apaixonada So por calada Só por calada Fica mais difícil sem você Sem você O nome dele é você, Anemã Vaguiria Santos, respeite quem tem história, menino Mulher Ai, que tudo, que delícia Que saudade do calor do teu abraço, teu perfume Ter você grudado em mim, virou costume Tô passando meus momentos sem você Que saudade do teu beijo provocante em meu ouvido Do teu corpo amarrotando meu vestido Teus carinhos me fazendo enlouquecer Que maldade Eu sozinha tendo que me possuir Pra acalmar os meus desejos e dormir Disfarçando o dia a dia do ausência Ah, que maldade Me deixar tão dependente de você De me amar, me dá prazer Volta logo antes que eu morra de carência Joga essa mãozinha minha gente Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Pro meu coração Pode embora Pode embora Traz o som do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Faz solidão Faz solidão Vem meu amor Vem meu amor Pro meu coração Dá um fim nessa saudade Diz pra mim Que nunca mais Vai me deixar Que saudade Do calor do teu abraço Teu perfume De você grudado em mim Virou costume Tô passando meus momentos sem você Que saudade Do teu beijo provocante em meu ouvido Do teu corpo amarrotando o meu vestido Teus carinhos me fazendo enlouquecer Que maldade Eu sozinha tendo o que me possuir Pra acalmar os meus desejos e dormir Desfazando o meu vestido Do seu amor Que maldade Mande embora Mande embora Mande embora Traz o som do teu amor Pra me queimar Vem meu amor Vem meu amor Aqui é muito bom Aqui é muito bom Minha gente Você vai Priscila Sena Agora já foi É tarde demais Não tenho mais Não tenho mais lágrimas Não tenho mais Não tenho mais Não tenho mais Que loucura Que ironia Que ironia Quando você se escapava Quando você se escapava O amor Vinha e me consolava Churrasco de domingo Há 25 anos De sucesso Deus abençoe Elas que lutem Elas que lutem A menina me presta pra dizer Que eu não vou chorar Que eu não vou sofrer Não quer me ver morrendo de paixão Mas bate o meu coração Não me impeça pra fingir que eu não sinto amor Me falta seu calor, você me empolgou De suas mãos pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão, um novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono, você quer me consolar Mas eu vou chorar, e não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim, mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Vai ser sempre assim Pra essa dor poder chegar ao fim Kevin Oh, Valquíria Kevin, Johnny A única Não me peça pra dizer Que eu não vou chorar Que eu não vou sofrer Não quer me ver morrendo de paixão Mas bate o meu coração Não me peça pra fingir Que eu não sinto amor Me falta o teu calor Você me empolgou De suas mãos Pro vazio da solidão Vou ter que encontrar nova paixão Novo amor Vou me acostumar a usar um novo cobertor Não sei por quanto tempo o meu pranto vai rolar Depois do abandono Você quer me consolar Mas eu vou chorar E não importa o que você quiser Se você já não quer ser a minha mulher Eu vou te amar até você Não tem que ser assim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se você já não quer ser a minha mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim Tem que ser assim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou chorar até você sair de mim Vai ser tão ruim Mas eu vou chorar E não importa o que você disser Se já não me quer mais pra ser sua mulher Eu vou gostar de alguém que goste mais de mim E tem que ser assim Pra essa dor Poder chegar Ao fim Coisa linda demais Delícia Oh, minha delícia Muito bom, muito bom Obrigado Que coisa mais linda Coisa linda Oh, eu vim combinando Você viu aí? Peraí Deixa eu ver se eu me entendi direito Cê tá de malas prontas Segurando o travesseiro Só pode ser mais uma dessas suas crises Espera a poeira baixar Não vamos nos precipitar Se você sair não vai voltar Deixa de fazer Birra Descomplica Desfaz essas malas e fica aqui comigo Que eu preparo um café pra nós dois Enquanto isso Problema todo casal vem A gente sempre se deu bem A gente sempre se deu bem Então fica aqui Não precisa ir Desfaz essas malas e fica aqui comigo Que eu preparo um café pra nós dois Enquanto isso Problema todo casal vem A gente sempre se deu bem Então fica aqui Não precisa ir Não precisa ir Não precisa ir Não precisa ir embora Vem comigo Faz assim, ó Espera a poeira baixar Não vamos nos precipitar Se você sair não vai voltar Deixa de fazer Birra Descomplica Desfaz essas malas e fica aqui comigo Que eu preparo um café pra nós dois Enquanto isso Problema todo casal vem A gente sempre se deu bem A gente sempre se deu bem A gente sempre se deu bem Então fica aqui Não precisa ir Não precisa ir Desfaz essas malas e fica aqui comigo Que eu preparo um café pra nós dois Enquanto isso Enquanto isso Problema todo casal vem A gente sempre se deu bem A gente sempre se deu bem A gente sempre se deu bem Então fica aqui Não precisa ir Espera a poeira baixar Obrigada Obrigada O homem que eu quero Não me quer E sou perdida Estou sofrida Chorando Chorando dividida O que vou fazer O que vou fazer Se entrega toda Tudo já lhe dei E venda algo Quanto mais o tempo passa Eu quero mais Contém as lágrimas Tudo vai passar Estou perdida Qual vencerá Não tem saída Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem a dor São coisas do amor Amigo me responde O que se passa Fala pra mim Será que ele encontrou Outra mulher Não é mais o mesmo Sua indiferença Prefere o sentimento Não vê minha presença Amiga Pensa um pouco Tem cuidado Quem sabe pode afastimar O amor Pode ser culpa da rotina Há tantos sonhos que termina Por coisas tão pequenas Sem valor O que vou fazer Se entrega toda Tudo já lhe dei E venda algo Quanto mais o tempo passa Eu quero mais Contém as lágrimas Tudo vai passar Eu tô perdida Qual vencerá Não tem saída A paixão tem seu prazer Mas tem a dor São coisas do amor São coisas do amor O nome dela é Valquíria Santos E o nome dele é Batista Lima Vamos por favor Diva Como não amar Eu amo Eu amo mais Eu amo muito mais Valquíria Santos Paulinha Minha abelha Você é a única Eu amo mais 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 Você também vai chorar Na sua vida Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida É além do retorno Eu amo mais 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 Calma minha amiga Sente aqui pra conversar Tenho a minha história Também tenho que contar Se ele te deixou E quis te ver aqui comigo Seve a minha culpa Também tive meu castigo Fique então sabendo Que ele também me deixou Agora eu tô passando Tudo que você passou Se pelos meus erros Também tenho que pagar Não vamos deixar Essa amizade acabar Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Não vai chorar Na 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 Ele vai chorar E vai E vai morrer de saudade Ele vai Ele vai Ele vai Ele vai Acha que não vai morrer Ele vai Ele vai Ele vai sim Vai morrer de saudade Vai morrer de saudade Eu amo Eu amo Você vai Tá provado que nós Não podemos viver Você é longe de mim Você é longe de mim E nem eu de você Tá provado afinal Que é nosso nenhum Não foi coincidência Nem simples paixão Matematicamente Nós dois Somos um Uma soma Que não se divide De jeito nenhum Descobri Meu sangue O seu DNA Que nem mesmo assim Se é moderno Consegue explicar Esse amor Me deixou viciar Mal acostumado Entortecido Dependente de você Deixou meu coração E eu fiquei do mar Eu não sou mais de mim Pra sempre sou você Felicidade É viver Pra te amar Uma fã de um romance Sem fim E desse sonho Eu não quero acordar Foi Deus que nos uniu Assim Vem minha diva Silvana E agora Delícia Matematicamente Nós dois Somos um Uma soma Que não se divide De jeito nenhum Descobri Meu sangue E seu DNA Que nem mesmo A ciência moderna Consegue explicar Esse amor Me deixou viciada Mal acostumada Entorpecida Dependente de você Fechou meu coração E eu fiquei do nada Eu não sou mais de mim Eu não sou mais de mim Pra sempre sou você Felicidade É viver Pra te amar Com a fã de um romance Com a fã de um romance Sem fim E desse sonho Eu não quero acordar Foi Deus que nos uniu assim Gostoso 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 A fã de um romance Com a fã de um romance Sem fim E desse sonho Eu não quero acordar Foi Deus que nos uniu assim Assim Sempre Foi Deus que nos uniu Foi Deus que nos uniu assim Foi Deus que nos uniu assim Essa música dá um nó na garganta Vem Já entendi Não precisa se preocupar Mentira Tem perna curta Uma sim Aconteceu Foi sem pensar Amei por dois Você não 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 soube amar Financiei um apartamento Ainda tô decorando a sala Nosso quarto tá do jeito que sonhava A cozinha já tá planejada Com que cara eu vou chegar pro seu pai te dizer Que deu tudo errado e eu fui devolver você Com uma na garganta Outro novo coração Eu toda machucada Você sem nenhum arranhão Tô no elevador Tô no elevador Tô no elevador Tô no elevador E vou descer Só me explicam de desligo O sentimento por você Amei por dois Você não, não Não soube amar Quando a garganta Outro amor no coração Eu toda machucada Você sentei um arranhão Como um elevador E vou descer Só me explicam de desligo O sentimento por você Como um nó na garganta Outro nó no coração Eu toda machucada Você sentei um arranhão Tô no elevador E vou descer Só me explicam de desligo O sentimento por você Ei, ei Ei, ei Ei, ei Arrocha Vem Não acorde o Denise Ai que vontade de ficar com você Tem uma palavra Que eu queria dizer Ei, ei, ei Te amo Te amo, te amo Quero falar Olhando no seu olhar A saudade que está Queimando, queimando Queimando Arrocha esse negócio Ai como eu queria estar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Por que foi embora Volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama Não dá pra ser Pega o celular na esperança de encontrá-lo Pega o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quem sabe canta É tudo nosso Pega o celular na esperança de encontrá-lo Ai que vontade de ficar com você Caralho Ah Se pra chorar A gente Vem 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 Oh delícia Oi gente Vem 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 Foi embora, volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Eu pego o celular na esperança de encontrá-la Mas a ligação me diz que está fora de área Valquíria Santos, quero te amar Ai que vontade de ficar com você E aí vai, solta a voz aí Eu te amo, te amo, te amo Vai! Quero falar olhando no seu olhar Dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Ai que vontade de ficar com você Tem uma palavra Eu te amo, te amo, te amo Quero falar olhando no seu olhar E dar um fim nessa saudade que está Queimando, queimando, queimando Queimando, queimando Simbora minha gente Vamos cantar o amor De novo não Não tenha conto pro meu coração Não dá mais pra ter você em minha vida Chega de tanto sofrer Não adianta procurar outra saída Vim da estrada pra você É olho por olho É dente por dente Agora tô fora Não vou reverter Ou você se manca Ou vou me mandar Mudar umas velhas Pro meu coração Que já cansou Que já cansou Que já cansou de ser enganado Agora vai saber O sabor que tem que ter De amar sem fé Lá, blá, blá De novo não Não tenha conto pro meu coração Eu não volto mais pra você Pode escrever Lá, blá, blá De novo não Não tenha conto pro meu coração Eu não volto mais pra você Pode escrever Pra cantar comigo Edson Lima Amor, coração Oi, Beli Que prazer Seja perdido Não dá mais pra ter você na minha vida Chega de tanto sofrer Não adianta procurar uma saída Fim da estrada Fim da estrada pra você Ó É olho por olho É dente por dente Agora tô fora Não vou reverter Você se marca Você se marca Ou vou me mandar Vou dar umas férias pro meu coração Amor Amor Não tem conto pro meu coração Eu não volto mais pra você Pode escrever Pode escrever Pode escrever Pode escrever Pode escrever Tô fora, Edson Tô fora, tô fora Eu tô dentro E eu te adoro Com você tudo Tudo Coisa linda Pá, 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 raná Alqueriano Musa Obrigada 25 anos e muitas emoções Vamos cantar o amor Vamos cantar junto Vem comigo Tô querendo encontrar um homem romântico Que me mande flores, bilhete romântico Não precisa ser o Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me dê carinho E viva só pra mim Sei que é difícil encontrar alguém Que tenha todas essas qualidades Encontrar um homem de verdade É o mesmo que ganhar na loteria Mas eu continuo a minha busca Deve existir alguém aqui Homem ideal Aquele fatal Que me dê muito amor E viva só pra mim Homem ideal Todo sensual Que me dê muito amor E viva só pra mim Tô querendo encontrar um homem romântico Adoro Ai, aonde? Que me mande flores, bilhetes romântico Não precisa ser o Alain Delon Não, não precisa ser tão lindo assim Só quero um homem que me dê carinho E viva só pra mim E viva só pra mim Deve existir alguém Deve existir alguém Aí Um homem ideal É muito divertido Obrigada, minha amiga Vamos dançar Vamos dançar Eu sei demais E resolvi tirar você E resolvi tirar você O coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso Viver com o teu amor Enganei Pensando que você queria me amar Agora eu sei Agora eu sei Você queria Só me usar Pra provocar Alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Que eu não existo mais O que me fez Não se faz Até pensei que não iria Te esquecer Mas o mal Quem Voltou pra mim Me tirou Da solidão E teu amor Mereceu o coração E essa pessoa Devolveu Eu viver Encarregado, Daniel Te amo Conversa, Daniel Segundo Casa delícia Paz Eu sei demais E resolvi tirar você Do coração Eu quero paz Você é só uma ilusão É perigoso Viver com o seu amor E eu venho E eu venho Pensando que você queria me amar Agora eu sei Você queria me usar Pra provocar alguém do seu interior Fora de mim Faça de conta Faça de conta Que eu não existo mais O que me fez com a pessoa Não se faz Até que eu pensei que não iria Te esquecer Mas o alguém Voltou pra mim Me tirou da solidão Ai, Daniel Me deu amor Que merecia o coração E essa pessoa Devolveu Meu viver Tu ama internacional Vamos Valquíria Santos E aí Gal, moleque Segundo Delícia Tá demais E aí Valquíria Santos Para todo o Brasil Obrigada, Daniel Te amo, meu irmão Vamos juntos Que delícia Obrigada, Dior Queria agradecer a você Primeiramente a Deus Nos reclados Paulo Eduardo Meu diretor musical Vem Você disse que agora Nossa história Era uma página em branco Que iria apagar Passar borragem Tudo aquilo que a gente viveu Sei que é errado Querer você Mas eu sempre tive Quedas Por erros Que vou fazer E você fala que não me quer mais Se pra você eu sou um bom Paz Te conheço A verdade sai quando você bebe demais Me ligou sem querer É mentira De madrugada Deu sim Chamada Suas não atendidas É recaída Tá comprovado Sou amor Na sua vida Me ligou sem querer É mentira De madrugada Deu sim Chamada Suas não atendidas Não tem saída Dá pra ver Do seu orgulho Me quer Na sua cama Todo dia Bruno Santos Vamos embora Te amo Te amo Te amo muito E você diz que agora Nossa história É uma página em branco Que iria apagar Passar borragem Tudo aquilo que a gente viveu Eu sei que é errado Querer você Mas eu sempre tive Quedas por erro O que vou fazer Se você fala que não me quer mais Será que pra você eu sou um tanto faz Eu te conheço A verdade sai quando você bebe demais Me ligou sem querer É mentira De madrugada Tinha cinco chamadas Suas não atendidas É recaída Tá comprovado Sou amor da tua vida É mentira De madrugada Tinha cinco chamadas Suas não atendidas Não tem saída Dá pra ver Do seu orgulho Me quer na tua cama Todo dia Dá pra ver Do seu orgulho Me quer Você me falava Que me amava Que era pra sim Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais o que faço Te esquecer Eu não consigo Amei demais Você E não fui correspondido O nome dele é Bruno Santos Você me falava Que me amava Que era pra sempre Esse nosso amor Eu acreditava Nas suas palavras Mas você mentiu E me enganava Coração magoado Amor não foi amado Sofre todo dia Porque foi enganado Não sei mais O que eu faço Te esquecer Eu não consigo Amei demais Você E não fui correspondido Que coisa linda Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Muito obrigado Adoro Adoro Esse teu corpo quente Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Eu acreditava Desçam a sede e a chama Com o fogo desse amor Verdades! Oi, Valkyria! Vamos cantar! Oi, gente! Assim, ó! Adoro esse teu corpo quente Ouvir os teus sussurros Palavras que eu quero ouvir Adoro suas carícias loucas Quando me beija a boca Você me deixa flutuar Que eu quero Me faz mais um pouquinho Me leva pro seu ninho Que eu quero Quero fazer amor Ouvir os teus sussurros É o quê? É se nós dois na cama Desçam a sede e a chama Com o fogo desse amor Levantei da cama um amanhecer Com tanta saudade querendo te ver Lembrando de tudo o que foi Um bonito Olho pro meu quarto e me sinto tão só Passei meu corpo ainda até o suor Duas marcas e beijos E lembro os teus gritos Ah! Um gesto em seu rosto na hora real Lembro teu sussurro antes e o final E chamando de amor assim Lembrei-se em seu rosto na hora real E lembro-se em seu rosto na hora real E eu em silêncio sem nada dizer Quase enlouquecendo com tanto prazer Só Deus sabe amor como estou te querendo É sempre assim amor Você sabe eu fugindo Pensei de um amor que me deixa dormindo Mas eu sinto despertar A alegria de te amar Guardo tudo em minha mente Feito filme só com a gente É tão gostoso amor Sentir o teu calor Seja onde for Se me chamar eu vou Feliz a noite ontem Porque sei que ele vem amar Do mesmo jeito Amar 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 o amanhecer Com tantas saudades querendo te ver Lembrando de tudo que foi tão bonito Olho pro meu quarto e me sinto tão só Mas tenho em meu corpo ainda teu suor Só marcas e beijos e lembro seus gritos Já quinto o rosto na hora real Lembro teu sussurro antes do final E chamando a boa assim Meio gemendo E eu em silêncio sem nada dizer Quase enlouquecendo de tanto prazer Só Deus sabe amor Quando estou te querendo É sempre assim amor Você sai meio fugindo Pensa de um amor E me deixa dormindo Mas eu sinto ao despertar A alegria de te amar Guardo tudo em minha mente Feito filme só com a gente É tão gostoso Sentir o seu calor Seja onde for Se me chamar eu vou Feliz a noite eu me aberto Porque sei que ela vem me amar Do mesmo jeito Me amar Me amar Me amar Perfeito amor Valteria Santos Do mesmo jeito Te amo Obrigado senhores Agora vem a vontade Bem estritada De pézinho no chão Pra você Momentos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me ama Me leva pra cama Acende essa chama De amor e querer Somos nós dois Em nosso caminho Deixe-nos Para que Nossos corpos Tô lá de luz Sua de luz Vem Amor Me leva mais de mim O que quiser Me usar É o que? É ser Amor Me leva mais de mim Me usar Me abuso O meu maior prazer É ser tua mulher Vem comigo Vem comigo Quando você me olha Amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda Fico toda Me apoiada Quando me tocas Mesmo sem querer Quando você me olha Amor Fico sem jeito Não sei porquê Fico toda Me apoiada Quando me tocas Mesmo sem querer Você é minha paixão Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Amor Você é minha paixão Você é minha paixão Meu prato Perfeito É você Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Amor Meu tesão é você Meu tesão é você Amor Me deixa viajar No teu amor Ter o teu corpo e me sentir o teu calor E na viagem nunca Tá louco É a paixão Sentir o descompasso Do teu coração Tudo que pedi Eu vou fazer Pois afinal Sou mulher e faço por prazer Um simples alcooposto Sou o que você quiser Eu só quero te amar Toco o que der e vier Amor Te amo como ninguém nunca te amou Eu quero ter você O fogo me pegou Você incendiou meu coração Amor Te vejo atorixante Em qualquer lugar Teu corpo excitante Me faz delirar Quero você e minha paixão Amor Amor Te amo como ninguém nunca te amou Amor Eu quero ter você O fogo me pegou Você incendiou meu coração Amor Te vejo atorixante Em qualquer lugar Te vejo atorixante Teu corpo excitante Me faz delirar Teu corpo excitante Me faz delirar Me faz delirar Me faz delirar Te amo Amor Amor de você a saudade de você e é só escutar o seu nome automaticamente o coração dispara, eu tento ser forte, mas é que a saudade não toma vergonha na cara aí eu ligo pra você mesmo sabendo que não vale atender olha eu aqui de novo três na madrugada procurando teu beijo de balada em balada olha eu aqui de novo ensaiando a ver caída é só você chamar que eu vou viver a sua vida vem se for ler vem se for ler parece que foi ontem que a gente tava junto o tempo foi passando e só aumenta a saudade de você a saudade de você e é só escutar o seu nome automaticamente o coração dispara, eu tento ser forte, mas é que a saudade não toma vergonha na cara aí eu ligo pra você aí pergunte mesmo sabendo vem, vem, vem olha eu aqui de novo três na madrugada procurando teu beijo de balada em balada olha eu aqui de novo ensaiando a ver caída é só você chamar que eu vou viver a sua vida olha eu aqui de novo três na madrugada procurando seu beijo olha eu aqui de novo ensaiando a ver caída eu vou viver a sua vida obrigada